Estamos aqui com o Raimundo, um parceirão da estrada Mais outro colega ali, como que é o nome aí colega? Bracinho de Radiola Bracinho de Radiola, QRA Nervoso, olha o bichão aqui Olha o tamanho da criança aí Dois parceiros estão juntos aí Trabalham com produto químico O senhor Raimundo vai falar um pouquinho aqui Como é que é trabalhar com esse caminhão aí com produto químico? Tem que ter algum cuidado especial? Como que é? Com certeza né? Faz tempo que o senhor trabalha com bitrem, nove eixo Produto químico aí? Já é um bom tempo Vem cá senhor Raimundo, mostra aqui pra nós Como que é aí Quais os equipamentos aí que tem que ter no caminhão aí senhor Raimundo? Pra que tem que ter esses extintores aí? O pessoal fica curioso aí É por medida de segurança né? Algum foco de incêndio É obrigatório ter isso aí senhor Raimundo né? É obrigatório né? Esses telefones de emergência que consta aqui também tem a obrigação Obrigatória aí Tem que ter esse tipo de informação né? Isso aí já é uma questão pra polícia Pra segurança pública Qualquer coisa que tiver uma emergência tem que ligar nos telefones ali Que consta ali E essas placas aqui senhor Raimundo? Que que significa? Pra que que tem que ter essas placas? Também é obrigatório? Ela é obrigatória né? 131170 significa mais Pra ser mais específico O número da ONU Eu sei que tem o Eu acho que o 1330 é gasolina Parece se não me engano É 1230 né? 13303 303 33 e cima Esse símbolo aqui Ele é mundial né Raimundo? É ele faz parte da ONU né? Ele é um tipo de símbolo pro mundo inteiro? É todo país que faz parte do Médio Sul Ele mantém esse padrão aí né? E esses cones aí tem que ter também obrigatório também Raimundo? Os grandes e os pequenos né? Me diga uma coisa Por que que aquelas patas tem que ser de plástico Raimundo? Não pode ser de ferro? Porque de ferro ela No caso produz faísca Ah Esse produto é químico Então se você tiver que fazer uma rapagem no asfalto Pode de repente com a parra de ferro Fazer uma faísca e pode pegar fogo e inflamar mais É e ela é usada pra pequenas contenção né? Assim que começou um vazamento você tenta desviar Tem que ter um saco de serragem também É mas faz parte é um acampamento obrigatório Dependendo do produto Dependendo do produto sim Tem que carregar um bota também Bota de PVC né? PVC pra não derreter De repente tem um ácido ali e derrete a bota não é? E diga uma coisa O que mais o senhor tem de cuidado aí nesse sistema de válvula aí? Tem alguma trava? Alguma coisa pra não ficar vazando? Ele tem uns travamentos pra não vazar né? São colocados e a gente tem que sempre manter ela o que? Fechada né? Essa carga ela balança muito Ou ela é feita com divisória dentro dos tangos? Ela não trabalha muito? É Ele tem quebra-onda e no caso ela... Esse quebra-onda significa pra ele não ficar balançando Quando você fizer uma cor Porque nós carregamos com seta E tem alguns produtos que não carrega total né? Aham Ele vai diminuindo O biodiesel mesmo a gente carrega na primeira seta de baixo Ah, fica em parte de baixo Aí pra ele não balançar a lateral Que aí vai tirar a sua estabilidade na estrada Aham Aí colocado o que? Os quebra-ondas Que é isso aqui ó Aí por dentro Essa divisória ali Onde tem todos esses traçados no time Tá localizado aí dentro É que ele evita o... O saco já do... E normalmente precisa de um bom tempo de estrada Uma boa experiência Vocês não vão largar um caminhão disso aí Na mão de um molecão aí meio largadão né? Infelizmente às vezes as empresas Algumas empresas que não estão afim de cumprir normas né? Você sabe que em todo mês Acaba entregando na mão da coisa E a gente vê as consequências que tem dado aí né? O... Esse produto químico também tem restrição de dia de feriado Trabalho só de dia No caso... O nove eixo A licença Uhum Né? Algumas rodovias a gente não pode passar né? Mas é uma carga tranquila pra carregar Tendo responsabilidade né? Não tem isso Tem mil e sete cabeças não É Depende de você Como você terminou de frisar né? Você ter sua responsabilidade e ser cumprida Caras brincadeiras de negócio de quebra de asa Aqui lá não existe né? O caba que faz ele tá tentando Contra a vida dele Você tem que tomar a carteira de um caba desse aí Mandar prender Não acha? Eu concordo permanente né? Concordo sim É Então a velocidade também tem que ter uma velocidade padrão Nesse aqui Não pode exagerar né? Tem que respeitar As velocidades dentro das cidades Como Goiânia, Brasília Fala um pouco aí Como que é? Esqueci o nome do QRR? Bracinho e Radiola Bracinho e Radiola Que que você diz aí Dá um piazão novo Mas olha só uma criança dirigindo esse monstrão aqui É O cara manja mesmo É Então tranquilo Mas nesse caso de vocês Quando vocês vão chegar na entrega Tem que desengatar o bruto A segunda carreta Ou normalmente vai com as duas Já é Não Normalmente a gente é totalmente proibido de estrelar né? É Fica muito peso sobre os pés da carreta Ele Onde descarrega ou carrega não há necessidade Uhum Então Sempre tá engatado no Um no outro E cada vez que vocês desvaziam Tem que fazer alguma limpeza Alguma descarbonização dentro do tanque Alguma coisa Na teoria sim Mas na prática não faz limpeza Só quando valida um produto pro outro De repente você vai carregar um outro produto Daí tem que fazer uma limpeza Isso Nos tanques ali Pra evitar esse tipo de coisa Detaminação Uhum O que mais que eu ia perguntar pra vocês Existe alguma recomendação especial da empresa Pra vocês Quando vocês trabalham com esses caminhões aí De combustível Eles recomendam algum tipo de coisa aí Bracinho A gente já tem todo o treinamento né Que a transportadora dá A companhia dá o treinamento também A gente tem que tá sempre em dia Todo mês, toda semana Tem uma reunião Um treinamento diferente Pra abordar a situação Que a gente possa vir encontrar na estrada né Ah com certeza De final de ano Tem restrição Muitos veículos Automóveis Pessoas sem experiência na estrada Viajando A gente procura se defender desse povo Mantendo a distância Dando a preferência pra eles Sempre Porque na verdade Eles não tem noção muito Do que estão fazendo Aí galera O que eu sempre falo pra vocês A experiência fala mais alto Vocês acham que é só eu Que falo nos vídeos Sobre manter distância Cuidar dos outros Respeitar às vezes um veículo Que tem menos potência Que um veículo Tem cara que embarca Num caminhãozão grandão Aí ele acha que pode sair Abrindo caminho Por toda a estrada Isso tá errado né Às vezes o cara tá ali Com uma muliçoquinha Você tem que respeitar Às vezes é um senhor de idade Às vezes uma pessoa Uma família O cara não tem muita habilidade Na estrada Tá com o carrinho Velho tá andando devagar O cara vai querer empurrar Com um caminhão desse aí Carregado de química Em cima Isso aí não vira não né Bracinho De jeito nenhum A gente tem que tá sempre Dando a preferência Até porque a gente tá em cima De um cargueiro desse Nós somos o experiente Aqui o profissional Se a gente se embaraçar Com uma pessoa dessas aí De automóvel É a gente que tá enrascado A culpa vem toda pra gente Porque a gente pode evitar Sempre Exatamente Noventa por cento Noventa e cinco por cento A gente pode tá sempre E tá evitando Vocês tão vendo galera Foi sobre aquele acidente Que eu falei lá na Serra do Azeite Que eu falei Aquilo aí ó Tem vinte anos ali Que eu passo naquela curva ali ó Quando eu falei Que o cara tombou Por inexperiência Teve gente aí que falou Que eu tava julgando o cara Mas a gente sabe quando é É erro do cara O cara desce uma serra Embalado tudo Chega na curva lá O freio tudo quente lá Vai tentar segurar a tomba Então Aí ó São dois excelentes profissionais aí ó O senhor Raimundão aí também ó Trabalhando aí Tamo aguardando aqui no posto Aqui no Azabranca Tamo no toco aí Isso aqui o que que é É a mangueira que vai aí dentro É a mangueira É a mangueira Pra descarregar Mas geralmente a gente não usa No nosso caso Porque a gente transporta Já vai direto Direto pra base né E eles descarregam Com os próprios equipamentos E a carreta tem sempre certinho Tudo freio reguladinho Equipamento Não pode ter nada improvisado aí Nada amarrado com arame Chama-se Tentar contra a vida É Então tá bom Agradecer aí pessoal O senhor Raimundo aí O bracinho de viola aí ó Só uma parcialzinha aí Se fosse pra falar Sobre isso aqui né O bracinho teria que ficar Uma semana né Ah com certeza Que é muita coisa né Só um básico aí Pra vocês terem uma ideia São dois FH ali 520 Os dois são 520 né É Os dois são 520 Dois 520 aí Dois cavalos aí Estão com dois tanques Sobressalenta ali Da Biasia Que é o Pra manter um Pra manter mais Ter mais combustível né Pra rodar mais Rodar mais No meu caso lá Eu coloquei um de ar Lá em cima lá ó Ele era embaixo ali Mas daí Aí gato tinha feito Um aqui Mas aí era de plástico Começou a rachar tudo Aí não aprovou não Daí foi feito Aqui lá em cima lá Com o de baixo Dá pra rodar 7 mil quilômetros Sem trocar o ar E esse sistema aqui Bracinho Pra que que é Essa tomada aqui Tão tanta tomada aí O aí é Os engates do De ar né Normal O de força De energia Uhum O do rastreador Esse que fica lacrado Aqui é do rastreador Não se desengatar ali É bloqueado automaticamente Né É O rastreador da carreta Que você destrelou Aí é a coisa que você destrelou Né Isso E o do ABS Né Então essas carretas Tão com o ABS Estão equipadas Então Raimundo Aí galera Coisa que o caminhão Não tem lá Por isso quando você lê Lá no computador de bola Como eu sei pra vocês Ó Que diz lá O reboque sem ABS Ele não tem Então isso aí Já é uma segurança Bem mais A tecnologia Tá bem avançada Né Trabalhar com a carreta ABS É outra situação Outra vida Né Não tira a responsabilidade Exatamente Por isso que eu digo Dizem os técnicos Que não existe Atenção redobrada Você faz segurança Pratica segurança Ou você não faz Aí galera Palavra de uma pessoa experiente Valeu Agradeço aí Os dois parceiros Que estão aí Depois eu vou passar O link aí Do vídeo Pra eles Dar uma curtida Valeu Dois guerreiros aí Dois estradeiros fortes Só profissional Valeu galera Um abraço